Acabou, 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 acabou. Rapaz, o que deve ter de gente agora assim, pulando de alegria, né? Porque eu tô dizendo que o canal acabou, né? Já deve ter vários youtubers aí que agora, não, agora que eu vou crescer mais ainda e vou ganhar mais dinheiro, porque os canalhas, a maioria, meu Deus do céu. Deixa eu logo começar por essa parte mais nojenta. Os caras passaram a vida inteira falando mal dos pastores. A maioria desses canais aí, 90% dos canais que estão aí ganhando dinheiro no AdSense, passaram a vida inteira falando dos pastores, dos falsos profetas. Depois, começaram a falar que os políticos são corruptos. Mas a esmagadora maioria dos canais de informação de pseudo-jornalismo aqui na internet só quer seu dinheiro. só quer seu dinheiro. A única coisa que eles veem é o seu AdSense. Eu falo a verdade. Na lata aqui, tá pensando que eles estão preocupados com o Brasil, ou preocupados com a A, com o B. Eles querem o dinheiro deles na conta deles. E vocês sabem o que eu tô falando na verdade. Fala que eu tô mentindo. Que você não ficou viciado no AdSense do YouTube. Que você desviou o caminho, até o criador colocou você aqui, a função, pra ser escravo da grana do YouTube. Mudou os algoritmos, mudou o título, mudou o enredo, mudou a programação. programação, vocês se prostituíram. E vem pra cá falar de político corrupto. Vem pra cá falar de pastor corrupto. Vocês são canalhas, rapaz. Vocês são piores. Só que vocês terão um peso do juízo de Deus muito maior. Muito maior. Porque vocês fazem mais mal do que um pastorzinho de igreja. aqui. Fechou. Essa parte. Esse é o recado que eu tinha que dar pra os mercenários do YouTube. Agora vamos. Se a carapuça pegou em você, viu, mano, que tá me assistindo, isso é um problema seu. Eu não citei o nome de ninguém aqui. Não tô falando que é YouTube disso ou daquilo. Se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Se é YouTube é que faz fake fake de trollagem. Se é YouTube é que se vende por qualquer marmita. Não, não, não. Não tô falando de nenhum canal. Tô falando de quem sabe quem é, recebe a carapuça e pega. Pronto. Agora nós vamos pra o grande momento da alegria da maioria desses canais que são canais que realmente são cães gulosos virtuais. Explicar pra vocês. Três palavras. Três palavras. Hoje que eu lembrei. Que eu lembrei. Me fizeram mais ainda. Me deu mais motivo pra fazer o que eu vou fazer aqui. Hoje, na sua frente, ao vivo eu vou fazer. Eu vou fazer ao vivo na sua frente. Não tenho nenhum strike. Tô fazendo live. Não tô desmonetizado. Tá monetizando esse canal pra mostrar que não é nada disso que eu tô fazendo. Não tô fazendo porque eu quero fazer. Tá? Fica bem claro. Tô fazendo live. Não tenho nenhum strike no canal. Segundo, tá monetizando. Pode ver que os anúncios estão passando. Mas eu estou fazendo isso. Pra mostrar a vocês falsos youtubers que são piores que os pastores. Piores, muito piores que os políticos corruptos. São verdadeiros falsos cristos aqui no YouTube. Demônios transvestidos de moralistas. Vocês, eu vou provar vocês aqui. Eu não tô aqui por dinheiro. E tô mostrando hoje aqui. Vou mostrar pra vocês ao vivo, tá? Biter, por favor, por favor, Antio Ligon. Desculpe. E Danke. Obrigado. Eu tenho uma tanta coisa pra falar, mas vou começar pela ingratidão. Depois eu vou pros meus motivos pessoais ou porque eu tô tomando essa decisão hoje aqui. Depois eu vou pros meus motivos pessoais. primeiro eu vou para os motivos externos que me fazem vir aqui. O meu canal chegou a 295 mil e 400 inscritos. Quase 300 mil. Falta pouco. Um canal de... que tem uma relevância, né? Tem uma adicência ilegal, não tem? Tem, claro que tem uma adicência ilegal, né? Clóvis Ribeiro, vá à merda. Bloqueia logo esse bosta aí já. Esse Clóvis Ribeiro aí. Vá à merda. Sai daqui, seu bosta. Presta atenção. É, tira logo um bosta. Bosta a gente joga pra fora. Presta atenção. Eu falei Bita, Tio Ligum e Dunker, né? Então. Eu tenho 295 mil inscritos no meu canal. 295 mil. Eu fiz uma campanha aqui, nós precisamos ir pra Moçambique pra atender crianças, órfãos, gente que fugiu de tribo porque a filha ia ser esquartejada, ia ser sacrificada porque o guru do, da tribo disse que tem que matar. Realidades que você nunca viu. Gente que tá fugindo do Islã, se escondendo em outros lugares, morando na rua com medo de voltar pra sua cidade e o islamismo matar os caras. porque são cristãos. Aí eu faço uma campanha com 295 mil inscritos. 295 mil inscritos. A conta não é minha, o dinheiro não vem pra minha conta, o dinheiro não vem pro Brasil, o dinheiro cai na conta de um advogado no Brasil. Tudo transparente aqui, não tem conversa aqui, não tem vagabundagem, não tem conversa, não tem vagabundagem, não tem um 71 aqui. Aí eu faço a campanha no apoio, assim. 200, eu tô falando pros meus inscritos, tá? Tô falando pros meus inscritos do meu canal. Eu tenho 295 mil, tô falando pra vocês. De 295 mil inscritos, pasmem senhores, eu convoquei o meu povo, não é pra, não é pra entrar num negócio, entregar 15, 40 mil na mão de um deputado aí do Brasil, aí que tá todo enrolado lá nos Estados Unidos com mais de 50 processos. Nada disso, nada disso. Eu chamei vocês pra fazer o que a Bíblia diz que é pra fazer, missão. Dos 295 mil, olha a quantidade de abençoados que chegou aqui. Bíte anchuligun danke. Você sabe por que vocês vivem numa merda e que esse país vai ser uma merda pra sempre? Não é por causa dos políticos, não. Eu entendi. Eu quero pedir perdão aos políticos do Brasil. Porque os verdadeiros ingratos que merecem se lascar são vocês, os meus inscritos aqui. Salvo quem está ajudando, muito obrigado pela sua oferta pra missão. Muito obrigado. Fique até o final desse vídeo, porque tem uma surpresa pra vocês aqui. Tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Fica aí. Vocês vão ver tudo ao vivo. Fica aí que tem a surpresa. Vai trabalhar vagabundo? Você, seu vagabundo, tira esse cachorro daqui, Pedro Almeida, cachorro vagabundo. Sai daqui, seu canalha. Vai, vai morar no Brasil, vai que é melhor. Vai morar aí na sua terra. Vai. Presta atenção. Peter Chulingum Danke. Eu vou falar essas três coisas pra ver se entra na sua cabeça. Essas três palavras, essas seis palavras, são as três primeiras palavras que as crianças aprendem aqui na Áustria. A última coisa que eu vejo na cultura austríaca é a ingratidão. Os adolescentes podem até se perder, se perdem, muitos se perdem sim, como em qualquer lugar do mundo, mas a maioria foi ensinado o papel, o papel da memória da alma que se chama gratidão. vocês têm os políticos que merecem aqui no meu canal. Estou falando no meu canal, estou falando lá fora não, estou falando aqui para vocês no meu canal. Eu sou responsável pelos meus inscritos. Aqui, vou repetir aqui, eu faço uma campanha missionária para ajudar gente que está morrendo, gente que está passando fome na África e no Brasil também, tem muito brasileiro aí que depende desse projeto, tá? e aparece apenas oitenta e três oitenta e três crentes de verdade que entenderam a missão do evangelho. Salvo as pessoas que não podem ajudar, vocês não têm nada a ver com esse discurso meu aqui, se você não pode, não pode, não tem problema nenhum, só que no meio desses eu tenho aqui duzentos e noventa e cinco mil ingratos, vocês não me merecem. Pode se inscrever do canal, pode se inscrever, saia do canal, pode sair meu amigo, não estou nem aí, eu não estou aqui pela adicência, nunca tive, aliás, esse negócio de adicência é perigoso porque você começa a colocar isso no seu orçamento, né youtubers? E aí, isso vira um ciclo vicioso, você começa a depender do dinheiro do YouTube e larga de produzir verdades para produzir mentiras para essa plataforma, seguindo o algoritmo e vendendo a sua alma para o diabo, é para você que eu estou falando isso, seu falso crente, todos, todos, quem fendeu a sua alma sabe, sabe, mas esses 295 mil tinham que estar nos outros canais e não no meu porque só tem grato, a minoria é grata por tudo que eu fiz aqui por esse país, pega o meu conteúdo, irmão, assiste todos os meus vídeos e veja quanto conteúdo quanto conteúdo quanto conteúdo edificante de informação de evangelho de crescimento de edificação rapaz de novidades coisas que ninguém estava falando pega meu canal meu amigo e vê o quanto eu produzi para vocês aqui sem cobrar nada a vocês sem cobrar nada e sabe o que eu recebo de gratidão isso aqui eu tenho um falso canal de 295 mil sabe por quê? porque eu não tenho papa na língua e nem dependo de você para viver então eu vou eu vou te dizer eu vou te dizer uma coisa aqui você é um ingrato meu inscrito 295 mil ingratos no meu canal salvo os que não tem dinheiro e os que não não os que ajudaram você é um ingrato as crianças daqui as crianças daqui aprendem desde cedo ó aprendem vou vou já me desescrever Mário Ruas pô sai logo daqui cara pô tá demorando o quê? peraí que eu te desescrevo pô não, não fica aí fica aí que eu te desescrevo Mário Ruas peraí 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 agora pronto já tá desescrito já sai daqui satanás Mário Ruas satanás sai fora daqui filho do cal presta atenção tá vendo esse cara esse Mário Ruas esse é o retrato esse é o retrato da esse é o retrato da sociedade brasileira caiu aqui de paraquedas não sabe nem da minha história aqui no YouTube não conhece a minha história de missionário não conhece a minha história trabalhando nas favelas não conhece história nenhuma a minha vem pra cá falar uma merda dessa e sai daqui seu filho do cão sai logo rápido e quem quiser se descrever se descreva logo porque eu vou terminar falando tudo que eu tenho que falar aqui vocês têm um político que merecem brasileiros viu meu canal vocês têm um governo que merece vocês têm o STF que vocês merecem porque vocês são ingratos vocês têm a memória muito curta e não dá valor não dá valor aos seus verdadeiros heróis vou dar um exemplo onde é que estão os generais de 64 tá lá na comissão da verdade todo mundo tomando pau por quê porque se o brasileiro tivesse vergonha na cara nunca ia deixar aparecer uma comissão da verdade ia lá invadir invadir a câmara dos deputados senado ccj fechava tudo mas o Brasil é um país de tantos ingratos que esquecem do que as forças armadas por exemplo fez em 64 que deixa meia dúzia de bandidos tem bandidos e tem honestos né julgarem e honestos também tá não tem só bandidos não julgarem nossos generais de 64 sabe por quê porque você é ingrato rapaz você é egoísta você é preguiçoso você é um vermezinho desse país você é um ser que não produz nada é por isso que o Brasil é esse lixo que está agora é por sua causa brasileiro 290 tô falando meus inscritos tá tô falando eu tenho uma prova cabal aqui ó que vocês são ingratos e eu avisei se eu não batesse a meta de mil pessoas no canal olha só mil pessoas de 295 se eu falei que se eu não batesse o canal mil pessoas aqui eu avisei a vocês eu não sou homem de duas palavras não que eu ia parar ia parar literalmente tá lá 83 pessoas não apoia assim vocês me dão vergonha inscritos eu não sei o que é que você tá fazendo aqui no meu canal por que que você tá aqui hum porque você gosta das notícias fresquinhas você gosta de quando eu trago aquilo que ninguém traz né você gosta mas você é um sanguessuga você é aquele espírito de dadá é só assim ó dá 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 você é que você é que nem o mar morto só recebe não tem nada pra dar eu tenho 295 mar mortos aqui no meu canal salvo os 83 que ajudaram que estão ajudando e as pessoas que não podem ajudar e por isso não estão inclusos na vocês acham que eu vou que eu tenho medo de perder inscritos eu vou falar pra vocês uma coisa aqui esse canal é Mano Tóquio 2020 né porque eu quero ir ainda quero ir ainda tô sonhando com eu ainda estou sonhando sonhando com uma vaga pra Tóquio sonhando se você entrar hoje na Federação Nacional se você entrar hoje na Federação Nacional de Natação aqui da Áustria você vai ver o ranking lá até semana passada eu não sei se mudou agora depois dos últimos campeonatos não sei até semana passada desde o ano passado desde o ano passado escute desde o ano passado eu estava em primeiro do ranking de natação aqui eu sou mais respeitado eu sou mais honrado vamos dizer assim eu sou mais gratificado pelos austríacos aqui TV várias entrevistas em TV reportagem sobre mim jornal reportagem sobre mim revista a Áustria inteira quem quiser saber tá tudo registrado aí eu não tô inventando nada tá tudo registrado um brasileiro que veio pra cá com problema grave que teve um coma de 35 um coma de 35 dias paralisia deficiência quase fico sem andar volto a andar faço fisioterapia tenho um problema na coluna ou faz uma cirurgia ou para de trabalhar eu vou nadar começa a nadar com dois anos com um ano eu já era vice campeão nacional com dois anos já é primeiro do ranking eu aqui não sou herói não né eu não sou herói brasileiro não né seus canalhas tô falando pros canalhas não é pra os meus irmãos do meu canal não porque tem muita gente boa no meu canal tá essa mensagem não é pra você que é meu brother tá essa mensagem não é pra você que é meu brother essa mensagem é pros canalhas ingratos é pra esses que eu tô falando não é pra você que é meu brother do canal que é meu brother do canal todo mundo sabe que é eu amo você você me ama e pronto tá mas pra esses canalhas eu não sou herói não né eu passei eu passei 35 dias em coma eu tive insuficiência deixa eu contar minha história pra você eu tive insuficiência renal meus inspararam eu tive colapso no fígado virou pasta eu tive colapso no estômago parou de funcionar eu tive hemorragia alveolar o meu pulmão começou a explodir em sangue eu caí morto cuspindo sangue na porta do hospital Aliança passei lá 10 dias no coma de lá meu pai teve que pagar mais de 120 mil reais por causa que era um intensivo privado fui transferido para o hospital das clínicas a pedido do doutor Badaró fui levado quase morri tive uma parada dentro uma parada dentro do da ambulância que eu não podia transferir do jeito que eu estava quase morro dentro da ambulância tive um EQM nessa noite lá no hospital saí do meu corpo voltei 16 pessoas que tiveram no mesmo período a mesma doença que eu tive morreram e eu fiquei lá 35 dias no coma com 35 dias eu acordo contar a história para ver se você o ingrato começa a entender por que você é tão ingrato está pensando que minha vida passa com fundo musical atrás deixa eu contar minha história para você quando eu acordo eu acordo sem falar e completamente paralisado os braços e as pernas eu tinha mais ou menos 5% de chance de voltar a andar quando eu comecei a fazer a fisioterapia o médico diminuiu de 5% para 2% ele disse dificilmente você vai voltar a andar você perdeu o balanço do corpo uma série de coisas lá a coordenação atingiu o corpo inteiro eu fiquei completamente destruído completamente destruído deixa eu mostrar uma foto para vocês ver se eu acho mostrar para vocês uma foto que muito pouca gente do meu Instagram aliás me sigam no Instagram porque eu vou dar mais tempo para o Instagram agora quem quiser me seguir no Instagram eu vou deixar no link da descrição do vídeo depois vocês me seguem no Instagram que é ir lá ou solta uma foto quando eu quiser falo com vocês quando eu quiser vamos lá deixa eu falar para vocês seus ingratos quem é que é seu herói é Bolsonaro que é seu herói né eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês seu herói né Bolsonaro é seu herói quem é o seu herói quem é o o Datena né Datena é o seu herói tá certo mostrar para vocês aqui né deixa eu chegar lá na foto tem que achar a foto cadê a foto rapaz a mais importante de todas eu quero que vocês vejam ela cadê a fotinha rapaz tem várias aqui deixa eu mostrar aqui por exemplo aqui uma entrevista na ORF TV tá vendo essa é a vamos dizer que essa é a TV Globo do Brasil tá vendo aqui então pergunta quantos jornalistas cobriram o meu vice campeonato nacional aqui e o meu vice campeonato nacional em Portugal pergunta quantos jornais do Brasil publicaram isso um nadador brasileiro com a história que eu tenho de onde eu saí os médicos disseram que eu nunca mais andar eu olhei no olho do médico e falei assim olha antes de eu sair aqui desse hospital você vai me vendando mesmo tendo que usar a cadeira de rodas no último dia eu fiquei em pé mas eu quero te mostrar a foto de quando eu acordei do coma porque você que tá aqui me assistindo não agravando a todos aqui tem muitos brothers nossos tá aqui tem muitos brothers nossos muito brothers muitos brothers nossos tá bom muitos amigos por isso não é pra você essa mensagem essa mensagem é pros canalhas os ingratos porque vocês são ingratos a maioria não todos a maioria é ingrata aqui ó que pena que aqui no Instagram não dá pra aumentar mas eu vou botar a foto tá vendo essa foto aqui ó essa foto eu tô com uma sonda tá vendo aí comando barros tá vendo a tatuagem ali pra dizer que é fake olha lá minha tatuagem lá no meu braço e minha tatuagem no outro braço tá vendo aí beleza né show de bola vocês estão vendo aqui ó eu com uma sonda no nariz com 60 quilos ou 58 quilos eu acho com anexo e você não deve estar vendo aí ó muitos esse detalhe vocês não perceberam tá o que tá me envolvendo aqui ó na minha cintura e tem alguém lá atrás me segurando na realidade tem uma pessoa ali me segurando nesse lençol aí ó que tava me prendendo aqui porque eu perdi o balanço do corpo eu fiquei paralítico perdi o balanço do corpo e tinha alguém só pra eu ficar sentado pra tirar uma foto sentada pra mandar pros meus familiares pra dizer que eu tava melhor eu tava paralítico venci a paralisia cheguei aqui fui trabalhar no estado trabalhando com uma cadeirinha de rapel fazendo fiscalização do 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 lá na na cidade grátis sabe muito tempo muitos anos atrás tive um problema além dos problemas nas pernas que eu já tenho além do problema neurológico que eu fiquei eu fiquei no coma 35 dias meu irmão cérebro qual cérebro que não tem efeito eu tomo medicamento meu amigo eu tive várias consequências na minha cabeça tá pensando o que que é brincadeira você ficar 35 dias tentando vencer uma bactéria destruindo seu corpo inteiro lógico que fica sequelas fica sequelas mas eu levantei do coma levantei da cama voltei a andar vim pra cá conheci minha mulher nos apaixonamos casamos tivemos o Davi e vai lá e vai cá começa a trabalhar no estado e dá um outro problema por causa da minha deficiência nas pernas porque eu ando mas eu não ando como todo mundo anda normal é que vocês não percebem mas eu não sou 100% normal não sou eu tenho uma paralisia nesse braço aqui você vai ver que esse braço aqui ele é muito mais magro do que o braço de cá tá e eu tô sem malhar também lógico né e eu vou explicar porque que eu tô sem malhar porque que eu tô nessa situação ficar tranquilo que vocês vão entender porque que eu estou aqui fazendo esse vídeo tá você vai ter que entender vai ter que ficar até o final e aí eu tenho um problema na hérnia na L2 comprime e o médico falou você não pode mais trabalhar comprimi o nervo e eu corri a risco de até futuramente não não poder andar mais por causa dessa pressão aí eu perdi o emprego fiquei de licença né um tempo pedi licença depois perdi a licença normal não podia voltar a trabalhar aí mudamos de cidade começar tudo de novo sem emprego eu e a Bebé eu o Davi e a Dedeza eu o Davi e a Dedeza não Dedeza tava no Brasil eu o Davi e a minha esposa viemos pra cá passar tudo do zero de novo procurar casa pra alugar procurar emprego eu tinha que ficar fazendo tratamento ela tinha que arrumar um trabalho ela não arrumou trabalho eu fiquei no seguro desemprego aí eu fui trabalhar na manutenção de uma pizzaria todo dia eu chegava duas da manhã quem conhece meu canal aqui sabe eu chegava duas da manhã e saia às seis trabalhando de manutenção de cozinha de pizzaria pra poder dar o pão pra minha família Aba você não esquece que mas você lembra que nesse tempo todo todos os dias teve live né teve live você não lembra né eu tenho filhos esposa que sacrifiquei durante esses três anos aqui que sofreram com a minha ausência muitas vezes aqui choraram pelo tempo que eu dei aqui nessa merda pra ver se você crescia sua meba pra ver se você tomava um rumo na sua vida tratei tratei vocês foi como filhos olhando pra cada um de vocês não é com a merda de um número de adicência não seus otários olhei cada um de vocês aqui no meu canal como alguém que precisava de um carinho de um afago de um abraço é por isso que aqui ninguém faz mais live no youtube do que eu porque a oportunidade que você tem de estar aqui de estar aqui ó de estar aqui falando comigo aqui ó não fico gravando vídeo copiado dos outros usando o produto dos outros inclusive um bocado de falsificador falso moralista patriota da casa da caceta que pega áudio pega vídeo dos outros e joga no canal dele pra ficar rico mas não abre o vídeo não conversa com vocês não aconselha não se preocupa com a necessidade de vocês receba o telefone aqui qual é o youtuber que dá o telefone vocês falam comigo direto recebo ligações aqui o dia inteiro minha mulher desesperada falando ô meu amor para de atender esse pessoal é o dia inteiro ligando eu preciso disso eu preciso daquilo eu preciso daquilo outro tô passando necessidade meu marido tá me batendo eu quero me matar você viver nessa loucura o dia inteiro abrindo mão abrindo mão da sua família e ninguém vê nada porque todo mundo acha que minha vida passa com a música no fundo porque eu tô na Áustria 24 horas essa bosta aqui ó 24 horas que dá vontade de pegar e jogar porque todo mundo tem acesso a mim qualquer pessoa que quer falar comigo fala tratei vocês aqui como filhos não foi como números seus amebas só que vocês não todos a maioria vocês são canalhas ingratos é o que o meu pai disse pra mim quando eu tava aqui ó assim ó eu tive um ataque meus amigos aqui um dia tinha tanta gente me ligando tanta gente me procurando desesperado precisando sair de casa o outro precisava de dinheiro o outro tá querendo se matar num dia só chegou tanta gente e eu não tinha dinheiro pra ajudar comprar um leite pra criança eu não tinha como ajudar eu não tinha como ajudar dar uma cesta básica eu não tinha como ajudar a pessoa tava lá precisando dar comida pro filho brother aí eu venho faço uma porra de um apoia-se num canal de 295 mil e vou mostrar pra vocês a vergonha de vocês inscritos aqui ó vocês tem o político que merece o país que você merece eu não tava pedindo dinheiro pra mim não não era pra comprar câmera nova essa merda dessa câmera eu paguei com meu dinheiro essa tv gigante aqui com meu dinheiro esse computador aqui é com meu dinheiro esse microfone é com meu dinheiro não é com seu dinheiro não nunca fiz campanha pra fazer nada aqui pra minha pra minha pra meu canal nunca pedi dinheiro pra mim porque você seu canalha seu ingrato você não fica atendendo 24 horas como um verdadeiro pastor de ovelhas que eu não sou pastor já fui não quero ser mais como um pai atendendo todo dia seus filhos 24 horas abrindo mão seus canalhas da minha família por vocês meu pai falou pra mim rapaz olha nunca deixe de ouvir o seu pai nunca pai e mãe surtando a sua mãe Davi vai pra casa do caralho seu vagabundo a respeitar sua mãe primeiro seu canalha sai da desgraça do meu canal vá seu merda seu lixo seu doente mental vocês vocês não sabem o que atender o dia inteiro deixa eu repetir pra você é o dia inteiro é de madrugada 5 horas da manhã negu me liga 2 horas da manhã negu me liga nunca meu telefone tá desligado eu fico esperando a hora dessa merda ligar de novo com alguém tentando se matar ou tentando bater na mulher ou a mulher fugindo do marido você sabe quantas pessoas me pedem oração aí eu abro uma campanha brother pra juntar dinheiro pra dar cesta básica porra o dinheiro não vai pra minha conta o dinheiro vai pro Brasil é tudo transparente e aparece 83 pessoas vai pra casa da caceta rapaz você é um inscrito de merda que você é não gostou não saia do canal porque você é um lixo acabou você direto e reto você paga a minha conta vocês pagam a minha conta não né então cala a boca que aqui vocês não vão mandar aqui vocês não vão mandar naquilo que eu vou falar não porque eu não sou comprável eu falo o que eu quiser vocês são ingratos não agravando a todos a maioria é não é todos a maioria o outro aqui ó fique com Deus ele sabe das suas lutas e confie nele obrigado preste atenção sabe quantas noites eu deixei de dormir com minha mulher e pra fazer live aqui o meu horário aqui pra eu fazer uma live no horário de vocês eu tenho que começar meia noite sabe quantas noites eu deixei de dormir pra tá aqui com vocês informando vocês ouvindo vocês isso aqui é um desabafo de um homem de verdade seus canalhas não é de um vagabundo não de um pai de família que amou vocês que muitos que estão aqui ó que me liga não tiveram nem esse amor dos pais nem dos pais foram amados como eu amo vocês isso aqui é um desabafo de um pai falando pros seus filhos tá se você receber isso com rebeldia vá pra casa da caceta porque você já é um morto acabado você não tem mais jeito você é o Caim mesmo tem que ir pro inferno de cabeça pra baixo mesmo porque se você não entender o que eu tô falando aqui com amor com vocês sacrificando o canal ó desculpa vocês merecem mesmo a casa da caceta escute fora as noites mal dormidas os horários que eu deixei de sair com minha família pra dar assistência oração vocês não veem nada não mano vocês acham que a minha vida é aqui no youtube né só fazer vídeo você tá por fora eu me tornei um escravo do youtube porque do youtube virou do youtube virou whatsapp temos aí mais de 20 grupos de whatsapp todo mundo tem acesso a mim nunca deixei de atender ninguém três anos aqui com vocês amando vocês vocês não tem ideia o quanto eu tô decepcionado com vocês isso aqui é um desabafo de um pai decepcionado com filhos se você não entendeu isso se desescreva do canal e vá merda vocês gostam é do circo vocês gostam é do grito é do pulo é da tremedeira vocês gostam de ser enganados vocês gostam de ser manipulados vocês gostam de ser tirados como otários esse é o problema quanta gente eu enfrentei aqui por vocês humilhações que eu passei aqui nesse youtube minha filha recém-nascida um vagabundo me caluniou canalha covarde que se esconde da polícia e se esconde não dá o endereço dele pra receber processo não tem coragem o meu tá aqui meu endereço pode me processar mas o dele não dá não porque tem medo tem mais de 50 processos esse cara quando pegarem ele tá ferrado acabou a vida dele ele acha que ele vai sair tranquilo fica tranquilo tu vai ver vai chegar a tua hora mas vamos lá passei tudo isso no silêncio do criador nadando 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 até que esse ano o médico me falou ou você escolhe o youtube que tá lhe dando estafa mental que tá criando desgaste na sua cabeça ou você escolhe você escolhe o tóquio não dá pra servir esses dois senhores você vai ter um problema ou físico de um lado vai responder no corpo ou vai responder na cabeça porque a sua vida é louca meu médico falou pra mim sua vida é louca mano você tem filhos tem família tem família tem o seu trabalho treina e ainda faz youtube cara e ainda de madrugada você ainda atende gente você vai morrer cara dito e certo ele disse que eu ia ter um problema ou no corpo questões musculares ou na cabeça sabe o que aconteceu esse ano comigo por causa de vocês ingratos eu tenho que desabafar aqui eu acabei me machucando e eu não pude praticamente competir nada esse ano eu tô treinando mas treinando muito devagar porque eu me machuquei uma contusão séria o médico tinha alertado eu sabia que eu tava numa frenesi fazendo tudo por vocês aqui pra ver vocês bem meu conteúdo nunca fala de coisa pro mal é sempre pro bem pra o alerta pro crescimento sempre pro bem cara conselhos exortação pro bem me sacrificando aqui brother primeiro me machuquei primeiro me machuquei e depois eu tive um surto tive uma estafa tão grande que caí numa depressão que deu um blackout claro, ninguém aguenta um negócio desse fui parar num hospital psiquiátrico fiquei cinco dias num hospital psiquiátrico que eu surtei vocês querem saber disso aí? quem de vocês quem de vocês tava comigo lá dentro do hospital? os cinco dias que eu tava lá vocês saíram de sua casa e foram lá? quem de vocês aí nos cinco dias que eu tava lá isolado tomando um bando de medicamento pra ver se voltava quem de vocês me ligou pra perguntar como eu tava? quando me caluniaram aqui com minha filha recém-nascida quantos de vocês fizeram vídeo me defendendo ou ligaram pra mim pra dar uma palavra de motivação? quando aperta as coisas aqui a minha esposa chegou pra mim hoje e fala assim ó minha esposa chegou pra mim hoje se você continuar ajudando as pessoas eu vou te largar eu te amo eu te amo mais que tudo você é um ótimo pai é um ótimo marido blá 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 bebe be mas você tá sacrificando a sua família por causa de gente que você nem conhece esse cara que amor é esse? as vezes eu fazia o cálculo errado que todo mundo sabe aqui que eu não sou rico não sou político não sou pastor ladrão da Bahia não sou nada disso não vagabundo eu não sou não sou não sou vagabundo que toma dinheiro de crente de igreja e come cantora de igreja tenho vários vídeos aqui ai 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 vai chegar a hora vai chegar a hora vídeos, áudios já vai chegar a hora vai chegar vai chegar a hora ficar tranquilo ai meu Deus preste atenção preste atenção que eu vou falar aqui eu não sou rico mas todo o dinheiro que entra no AdSense eu uso pro próprio canal pras pessoas ai eu faço os cálculos aqui cara já chegou mês que eu fiz os cálculos errados véi e eu acabei ajudando tanta gente que faltou dinheiro pra mim cara eu já fiquei aqui uma vez por causa desse estresse muita coisa na cabeça fazendo tanta coisa escute que minha família ficou uma semana aqui sem um euro no bolso sem dinheiro sem gasolina no carro passamos uma semana quase dez dias sem nada porque eu errei na conta acabei dando demais e como é que eu vou explicar isso pra minha mulher que minha mulher não trabalha não dos seus canalhas quem trabalha aqui nessa casa sou eu eu sou o mantendedor dessa casa aqui depois de tudo isso que eu passei eu tive um problema físico e tive um problema um staff depressão uma série de consequências que são derivadas do ritmo de vida que eu tava levando eu coloquei em cheque meu campeonato coloquei em cheque o ano todo de treinamento posso não ir pra Tóquio posso não ir pra Tóquio eu posso não ir pra Tóquio porque eu arrisquei achei que podia nesse ritmo frenético de vida eu achei que ainda podia ser um canal de edificação pra vocês sabe o que meu pai me falou um mês atrás eu burro obrigado meu pai eu sou idiota mesmo o senhor tá certo o senhor tá certo rapaz meu papai tá sempre certo doutor Fred um dos homens de maior caráter que eu já conheci verdadeiro homem pai de família antes que você fale vem cá mano o que que você conquistou aqui tá vendo aqui os troféus tá vendo aí o troféu de campeão aqui você que não viu aí olha aqui aberto de Salzburg 2018 medalha de ouro campeonato nacional medalha de prata campeonato master internacional duas três prata campeonato estadual ouro lá de cá também tem calma campeonato master internacional mais duas pratas outro campeonato estadual no outro ano no mesmo país no mesmo estado lins ouro de novo e aqui ó vice campeão nacional de Portugal sou vice campeão em dois países na minha categoria vocês dão valor a heróis dá valor a merda nenhuma irmão nunca teve uma tv do Brasil pra me entrevistar nunca teve um jornal nunca teve uma revista aliás revista magazine a única revista que recebeu o artigo e publicou no Brasil pelo que eu passei eu sou muito mais do que um herói e não sou modesto pra falar isso pra vocês não porque o que me faz herói não é ser o primeiro do ranking austríaco não é ser vice campeão nacional não é ter fama nas tvs e na e na Áustria não o que me fez ser herói esse tempo todo foi dar a minha vida pelos meus inscritos e sabe como é que meus inscritos me responderam aqui 295 mil inscritos eu faço uma campanha pra ajudar gente pra me desafogar de dar meu dinheiro de tirar o dinheiro de Maria da Penha de tirar o dinheiro de outras pessoas do canal que sacrificam todo mês que trabalham e tiram dinheiro do seu salário pra ajudar pessoas aqui eu tentando desafogar essas pessoas tanto a mim quanto a outros porque a gente já não aguenta mais ajudar por causa dos telefonemas que eu assumi responder aqui nessa merda aqui sabe quantos gratos tem nessa merda de canal isso é uma merda de canal isso é um lixo de canal aqui 83 você brasileiro é um ente da ingratidão a maioria de vocês merecem o governo que tem os políticos que tem eu nunca mais falo de político na minha vida eu quero pedir perdão em público em público aqui porque realmente realmente esses políticos estão certos Gustavo Einstein Adriano esse satanás vou chamar de satanás você me pré-julgou você me me discriminou aqui e falou merda deixa eu falar seu cocô ajuda instituições que eu conheço porque vou ajudar vocês aí na Áustria quem está pedindo dinheiro aqui na Áustria seu ameba tira essa entidade satânica aqui do meu canal você vê que é um satanás quem está pedindo dinheiro para a Áustria aqui seu bosta seu cocô é como você ao outro você está só se queimando me queimando com quem irmão se você não entende irmão o desabafo de um homem de caráter vou dizer para você três palavras vá a merda sacrifiquei minha família por esse canal sacrifiquei o meu sonho de ir para Tóquio posso correr risco de não poder ir para Tóquio por causa da minha contusão não é por causa do meu tempo mas não o índice eu já tenho só que eu estou com a contusão séria talvez eu não consiga ir para Tóquio talvez eu não consiga me recuperar a tempo de ir para Tóquio tudo sacrifiquei tudo que eu tinha por esse canal entrei entrei em depressão estafo mental entreguei de corpo e alma para o bem desse canal todos vocês eu tratei como filhos só os que são filhos de Belial que eu mando para o Exu Caveiro que na rua saem do canal porque tem uns lixos que nem nunca deveria ter entrado aqui mas cada um de vocês eu tratei vocês como filhos vocês são ingratos e sabe quem me disse isso? meu pai meu pai é o homem que mais me conhece não tem ninguém no mundo que me conheça mais que meu pai e minha mãe conhece tudo os defeitos as qualidades os jeitos os trejeitos a fala meu pai me conhece de cima abaixo meu pai fala muito pouco comigo muito pouco a gente conversa muito pouco ele tem uma vida corrida é difícil falar com ele mas quando a gente dá a gente conversa eu falo todos os dias com minha mãe que está sempre livre que pode e tal mas a última vez que meu pai falou comigo dois semanas atrás meu pai chegou para mim e falou assim filho esse povo não te merece não o povo está nem para você esse povo não está nem aí para você e eu fiquei com aquilo na cabeça falei não, não é possível que esse povo não reconhece o que eu faço por eles não estou entendendo não é possível não é possível que esses caras acham que eu faço essa merda aqui por dinheiro não é possível que esse pessoal aqui não entende que é tudo por amor que é pelo evangelho que é pelo crescimento do evangelho é em defesa da graça do evangelho rapaz eu não acredito que é isso aí eu falei pô então vou fazer uma prova a gente está com muito peso no nosso assamento eu não estou com condição de ajudar todo mundo não é justo que somente eu no canal de 295 pessoas estão se beneficiando desse projeto aqui no meio de 295 mil pessoas não é possível que não tenha mil pessoas que deem olha só as doações olha as doações gente as fortunas que eu pedi aqui no canal as fortunas quem quiser doar dois três quatro cinco reais né dois três quatro cinco reais pra juntar mil pessoas dando valores entre cinco dez quinze vinte só pra juntar mil pessoas pra gente poder pagar as passagens aéreas pros missionários pra eu poder ir pra Moçambique pregar o evangelho pra eu poder ir pro congresso de Guiné-Bissau em dezembro porque eu tenho um congresso com quatrocentos missionários que estão lá nem missões tem um congresso pra eu ir pra eu ministrar pra missionários que não tem nada tá marcado a passagem 12 de setembro deve-se ir um grupo de quatro pessoas pra Moçambique com 83 pessoas ajudando você acha mesmo que eu quero ir passar vergonha chegar lá não tem nada pra fazer porque eu vou lá só o que? falar oi boa tarde tudo bem? não posso trocar uma telha de um orfanato não posso dar um presente lá chegar lá comprar um caminhão de brinquedos lá brinquedos baratos e levar pras crianças lá pra dar uma alegria ou sei lá comprar uma um caminhão de cesta básica pra chegar lá na comunidade e levar a graça do evangelho? não eu vou lá pra passar vergonha não porque os brasileiros é e o pior não é nada esse dinheiro não é só pra África esse dinheiro também é pra ajudar a gente a desafogar os nossos irmãos que contribuem com cestas básicas aí na Bahia projetos que já acontecem na Bahia aí a gente convoca os irmãos do canal achando que esses caras gostam da gente mesmo gosta porra nenhuma essa é a palavra gostam porra nenhuma eu tenho fantasmas no meu canal é isso que vocês são a maioria não todos tá não todos por favor não ponha nenhuma palavra na minha boca dizendo que eu disse que todo mundo no meu canal não presta é mentira tem muita gente boa no meu canal mas a maioria esmagadora é ingrado e é por causa disso que eu venho vos informar que até o dia 30 é o de mata aqui com a gente é eu sou a prova viva do que o humano ajuda as pessoas eu fui uma dessas não mas não precisava falar isso não Admar pelo amor de Deus não faça isso não filho não precisava dizer isso não Admar é um amigo meu Admar que tá aí é o cara que eu quero levar esse missionário aí o canal Viro no Sistema que há seis meses atrás um ano atrás pegou um bocado de ex-bandido traficante viciado em droga foi na rua pegou os viciados tudo jogou dentro de casa eu quero ver se você faz se eu ingrato esse canal aqui Viro no Sistema tá vendo aqui Viro no Sistema ele me emocionou quando eu vi ele fazendo esse projeto ele pegou os bandidos da rua dele da rua dele olha o que aconteceu com esse rapaz aí é outro é outro é outro que tá sofrendo agora esse aí Viro no Sistema no ano passado ele pegou um bocado de bandido e colocou dentro de casa dormindo com a filha dormindo com o filho e dormindo com a esposa o cara abriu a casa dele pra receber esse povo pra cuidar você sabe o que a igreja desse cara fez? nada largou o cara lá e o pior até o negócio dele que ele tem uma lanchonete a melhor lanchonete o melhor sanduíche de chavantina é o dele aliás não é só chavantina não região você que mora aí vai lá no Porcs vai ver se eu tô falando aqui é mentira o melhor sanduíche cara o melhor sanduíche da cidade meu amigo os bandidos acabou você tem ideia como é que o cara ele nem pensou nisso os bandidos brother o bandido afastou os clientes cara porque o povo é tão preconceituoso esse povo ingrato em vez de pegar o projeto que o cara tá fazendo lá esses pastores vagabundos em vez de pegar o projeto que o cara tá fazendo não larga o cara na planície aí o cara se lascou todo ele tá falando que eu ajudei ele aí eu vou explicar por que que eu ajudei porque pra ficar bem claro aqui não foi uma ajuda não foi uma ajuda uma parceria que eu tenho com ele porque ele é missionário eu sou missionário aí o missionário de lá de chavantina faz um trabalho e até aí depois teve até coitado lá o menino que se desesperou e tal mas muita gente ficou curada muita gente ficou boa foi coisa boa que ele fez o trabalho foi bom mas ele teve que parar o trabalho porque ele perdeu o trabalho dele a lanchonete dele que o povo não queria ir mais e porque achava que tá cheio de bandido a casa do cara um bando de crente vagabundo nessa cidade de chavantina não agravando a todos mas a maioria preconceituoso canalha largou o cara na planície o cara ficou cheio de débito porque não é fácil você sustentar 15 pessoas numa casa o cara dando de comer dando de beber dando de vestir água, luz, telefone comida é tudo o cara bancando botou na casa dele aí ele me ligou eu vou falar porque ele falou que eu ajudei ele mas eu vou explicar que não foi ajuda é parceria ele é missionário aí o missionário me ligou mano tô na planície brother porra até o meu fogão roubar até meu botijão de gás roubaram tive problema assim a igreja não quis ajudar eu fiquei com esses débitos aqui rolou tudo atrás de salário aí ele falou porra dá pra me dar uma força lógico porra não tem nada de ajuda não não foi esmola o cara é missionário irmão o cara é missionário tá na missão é esse é esse vírus aí tá tentando reconquistar os clientes daí tá falando eu só não vou mandar você o seu link só não vou mandar pra você o link porque esse esse eu abri num programa aqui que não tem como mandar o link eu abri direto num negócio que tem aqui diferente não tem link não tem como eu mandar pra você entrar se tivesse como eu mandava me perdoe não tenho como fazer eu não sei fazer aqui não é o hangout normal que a gente faz se fosse eu botava então mano assim depois de tudo depois de tudo obrigado obrigado tamo junto força força mano então é o seguinte deixa eu falar uma coisa aqui o cara chega aqui acredite que tudo é possível o cara vem vem ver um vídeo sério desse o cara vem tá parecendo Silas Malafaia é por causa de uns e outros desses aí que vocês estão pagando eu comunico a vocês hoje oficial tá oficial que o meu compromisso com notícias no meu canal notícias com notícias preste atenção no que eu vou falar é o fim do canal de notícias do Mano Tóquio essa vida maluca frenética nunca mais não vou sacrificar mais a minha vida a minha família tudo por vocês não vou mais fazer porque vocês não merecem vocês merecem são canaizinhos que vivem de adicins que vem de caneca que vem de camisa que vem de cueca que vem de cocô que vem de relógio que vem de tudo vocês merecem esses canais não é o meu canal não vocês não merecem porque vocês são verdadeiros antipatriotas porque aqui tem um patriota que levantou a bandeira do Brasil aqui levantou a bandeira do Brasil em Portugal é reconhecido como atleta aqui em toda a Áustria me machuquei por causa por causa do meu staff aqui minha luta aqui no canal essa bosta de Adicense esta bosta de Adicense eu ganho o dinheiro que eu ganho do Adicense eu ganhava né porque eu fechei esse contrato porque eu não tava nem conseguindo mais eu agora só tô com um patrocinador porque tinha um outro patrocinador que me pagava também tinha dois um eu cortei não quero mais também não tô mais afim e tal por quê? é muito estressante muita coisa nunca é cobrança e tal e eu não tô afim de eu não podia ter mais um problema na minha vida eu falei ó cara não preciso não tá valeu tchau aí fiquei com um patrocinador só que é a Greenfield que me patrocina que é meu brother eu amo muito a Greenfield canabidiol uso recomendo pra vocês quando eu parei de usar o canabidiol foi que piorou tudo tive um tempo aí que eu fiquei sem usar o canabidiol e piorou foi tudo aí tudo foi mano vou te mandar o áudio no seu zap ah mandou peraí o Edmar tá mandando um áudio aqui no zap eu nem vou eu nem vou ouvir primeiro eu vou botar logo direto aqui ou será que ele falou só pra mim ou sei lá vou ver aqui mandou um áudio no meu zap no zap ou no onde foi Edmar que você mandou o áudio deixa eu ver aqui pra mim ele mandou foi no mensage quer ver não cadê meu filho você mandou aonde quando você me mandar aqui eu coloco aqui o áudio pronto ele vai mandar o áudio eu vou pegar aqui ele vai mandar o áudio pra mim ah ele tá digitando aqui ok ele vai mandar um áudio pra mim vamos esperar então manos o meu compromisso é com o Brasil não é quadricense nem dizer que eu sou conservador de casa de caceta nenhuma pra ganhar voto pra ser candidato a político no ano que vem ou 2022 tá não o meu compromisso é com a pátria brasileira porque a pátria não merece os brasileiros que tem mas eu sou um verdadeiro patriota com orgulho eu dou orgulho a minha nação cheguei aqui nesse país sem nada e hoje eu tô morando na minha casa própria sem dinheiro de político sem dinheiro de ovo sem dinheiro de vagabundagem sem dinheiro de ninguém trabalhando eu tento da minha casa aqui dentro da Áustria bairro de Barão já viu onde é? atrás da minha casa tem um riacho de água pura eu tenho 85 metros só daqui do lado da casa aqui pra lá porque no total eu tenho 100 metros de frente a minha casa tem 100 metros de frente dá pra construir umas 4 5 casas aqui condomínio de Barão e foi com dinheiro de igreja enganando o crente saindo viu pastorzinho de merda saindo com saco de dinheiro nas costas com relógio celular joia com cartão com cartão com dentadura com dentadura de ouro com dente de ouro com cinto de ouro com brinco de ouro anéis de casamento seus canalhas não eu não ganhei dinheiro assim não viu seus vagabundos que que esses sim vagabundos que limpam a igreja não foi trabalhando foi trabalhando e coloquei em risco minha vida hoje hoje eu estou com a contusão no ombro estou com depressão e não é depressão do diabo não viu irmão para com essa viadagem tem depressão do diabo tem o Gustavo até outro dia falou que depressão é pressão maligna concordo com ele e partes depressão também é uma disfunção química do corpo uma defesa do organismo contra o estado de frenesi que você vive mas existe a opressão maligna que é outro tipo de depressão que dá até vontade de morrer é diferente o Gustavo está certo nessa parte mas a questão química é fundamental o que acontece é que eu vivi um vítimo frenético demais demais e simplesmente a casa caiu meu corpo não conseguiu recuperar uma musculatura que comprometeu e eu tive uma estafa mental tão grande caí em depressão e agora dia 2 de julho agora dia 2 de julho que por sinal é uma data muito importante eu não sei o que tem esse negócio de 2 de julho na independência da Bahia independência da Bahia doutor Badaró assinou o meu laudo de permissão de sair do hospital no dia 2 de julho 2 de julho nunca esqueço desse dia dependência da Bahia e por ironia do destino no dia 2 de julho eu estou indo procurar um outro médico um outro médico que ele é neuro e é psiquiatra pra gente escolher uma terapia pra gente ver como é que eu vou fazer mas os meus médicos os meus médicos todos me orientaram mano você tem que parar com o youtube viu você vai morrer se você continuar assim por que? é simples porque eu não sou um personagem nessa caceta aqui quando eu vejo vocês sofrendo quando eu vejo as pessoas fazendo pedidos aqui no chat quando as pessoas me ligam eu me envolvo com o problema de vocês eu me deixo envolver com a sua doença eu me deixo envolver com a sua depressão eu me deixo envolver com a sua tragédia eu sofro com a fome do meu povo eu sofro isso tudo seus amebas porque eu sou pai e o pai tem todos como filho vocês são amebas tem que ter cérebro a maioria aqui ainda é ameba quando vocês forem homens que nem eu chegaram onde eu cheguei virarem homens maduros vocês entenderem o risco que eu corri por vocês aqui mas os filhos são ingratos a maioria é ingrato e nem eu fui muito ingrato com meu pai também mas filhos são ingratos eles nunca veem o que você faz por eles essa merda desse canal não é um canal pra fazer dinheiro não é um canal pra vender caneca não é um canal pra vender curso do mega capitalismo pra fazer você de otário não não é não filho esse canal aqui é um canal de um pai falando pra filhos e sempre deixei vocês aqui não sou pastor de ninguém não quero criar uma seita não quero criar uma igreja não tô aqui pra isso não quero que vocês virem instituição não quero que vocês aceitem tudo que eu falo eu quero simplesmente que vocês me ouçam e procurem entender o que eu falo só isso como um pai que deixa os filhos livres que deixa os filhos livres pra decidir o que quer e por deixar vocês livres decidir o que quer 294 mil 294 mil você responde a seu pai assim aqui vou botar de novo pra vocês nunca esquecerem a vergonha que vocês são aqui 284 mil 84 pessoas ajudaram no apoia-se é isso que eu mereço é isso que eu mereço é exatamente isso que eu mereço de vocês esse é o muito obrigado que eu estou retribuindo a vocês agora vem a nota oficial do Mano Barros pra vocês estarei com compromisso pelo artigo primeiro da constituição selva convocando a população brasileira para no dia 30 estar todos unidos brasileiros e brasileiras em um só propósito os covardes recuem os canalhas se escondam e que os bandidos fujam porque no dia 30 convocação nacional todos os brasileiros e brasileiras que estão me ouvindo o tranco vai ser forte covardes não apareçam lá artigo primeiro da constituição brasileira todo poder emana do povo e eu faço parte do artigo primeiro da constituição brasileira brasileiros e brasileiros dia 30 em frente ao congresso nacional palácio ministérios mostrem para Brasília que se existem generais omissos que tem medo de proteger a pátria de legalidade as forças armadas brasileiras porque se Ovedes viu finalidade e omissão crime de lesa pátria também serão julgados selva forças armadas vocês são muito mais do que meia dúzia de generais são dezenas de milhares de heróis todos os dias treinando e esperando o momento de defender a sua pátria soldados oficiais e todos da reserva preparem-se porque dia 30 o tranco vai ser forte e se precisar eu vou também ação meu canal vai prestar serviço a pátria somente a pátria até o dia 30 se o povo brasileiro não se manifestar pode ter certeza o tranco vai ser forte contra vocês ponto e a partir do dia 1º de julho não estou não estou nem aí para informações no Brasil no mundo na caceta da piqueta de nada não estou nem aí a partir do dia 1º é o fim do canal de notícias que é notícia vai para a rede globo é vai para o jovem pan vai para jovem pan vai lá para o canalzinho terça livre lá é cheio de notícia para você lá do alan vai para o MBL vai para o canal que você quiser vai para o raio que te parta eu não vou mais eu não vou mais entregar a minha vida aqui a serviço de 295 mil pessoas enquanto vocês não me provarem que vocês estão arrependidos de que vocês realmente vocês realmente entenderam o propósito do meu canal daqui para lá dia 1º em diante eu só vou gravar vídeo quando eu tiver afim vou falar do que eu quero aliás no dia 1º no dia 30 eu estarei com Lewis Hamilton com Sebastian Vettel isso mesmo deixa eu ver quem vai estar comigo lá deixa eu ver aqui ô Mano Baus o que você está falando aqui é porque eu vou mudar o conteúdo do canal filho inclusive eles estão querendo me entrevistar a Rede Globo está querendo me entrevistar no dia 30 eu estou doido para que me entrevistarem mas você não sabe porque é depois vocês vão saber vocês vão saber porque eu quero que a Globo me entreviste depois vocês vão saber vocês vão saber porque é um segredinho um presente para você que vai estar em Brasília segredo é um presente para vocês que vão estar em Brasília eu estarei trabalhando na parte de salvamento a parte de salvamento estou terminando meu curso agora e já estou cadastrado na convenção na credencial é uma organização internacional de assessores consultores segurança e tal é uma associação grande que tem estou terminando meu curso agora e a partir do dia do dia 29 eu acho que é na sexta-feira na sexta-feira acho que é dia 28 sexta-feira eu estarei com Lewis Hamilton estarei com Sebastian Vettel deixa eu ver quem é que vai estar mais comigo aqui peraí é porque não vou poder encontrar com todos os pilotos não deixa eu ver aqui vou dar uma olhadinha aqui que mandaram para mim uma mensagem peraí deixa eu ver aqui aqui ah o Vettel tem o Grosjean parece que é o Grosjean que vai estar também mandaram uma lista para mim aqui aqui tem tem um piloto aqui da Alemanha e tem o Hamilton que vai estar lá também né então esses aqui são os que provavelmente eu vou poder encontrar não sei se vai dar para fazer uma entrevista né lógico não sei vou tentar entrevistá-los mas nós vamos ter um encontro né nós nós que trabalhamos na pista diretamente nós vamos ter encontros lá com o pessoal a gente vai dar eu vou fazer um vídeo exclusivo para vocês aí que eu estou falando eu vou fazer o que eu quero agora no meu canal estou nem aí para Brasil viu mais nada até o dia 30 eu estou com vocês se o povo não for para Brasília meu amigo nem isso mais eu vou fazer então a partir do dia 1º na segunda-feira porque eu vou gravar na sexta no sábado e no domingo só que nós nós que estamos lá dentro temos exclusividade de fotos temos exclusividade da corrida porque a gente está ali gravando em loco né coisas que outros podem não estar vendo então nós não podemos a gente assina um termo que não pode nós que somos funcionários da Red Bull Ring nós não podemos não podemos de maneira alguma a o tá ligando aqui pode falar meu santo tá ao vivo já mandei para você o áudio aí valeu valeu é para botar ao vivo ah o áudio peraí o áudio o áudio então a gente assina um termo e nós não podemos usar Instagram Facebook nem Youtube Lives mas nós podemos estamos autorizados a tirar fotos e gravar vídeos da corrida gravar vídeos do boxe gravar vídeos de tudo então eu vou fazer vou tentar fazer um apanhado de vídeos lá legal para a gente fazer aqui a cobertura do trabalho do Mano Toque não é da corrida em si mas é do trabalho é do trabalho Kátia Noruega está me ligando deixa eu ver aqui alô viu é assim mano é o dia inteiro oi é né valeu tamo junto não tamo junto fica tranquila não tem nada acabado ainda só o fim só o fim do canal de notícias do Mano Toque acabou não vou mais fazer não tô mais aí é uma decisão minha acabou não vou mais fazer quem quiser seguir o Mano Toque pelo Mano Toque porque é meu amigo porque gosta de mim gosta do meu conteúdo vai me seguir entendeu agora eu não vou mais me sacrificar sacrificar noites eu não vou mais deixar de dar de dar de colocar coisa em casa de comprar brinquedos para o meu filho por exemplo para ajudar pessoas aonde eu não posso mais fazer isso sozinho eu não vou fazer mais eu não sou idiota não faz verão então exato então assim eu cansei cansei de dar meu tempo de dar meu lugar esse pessoal não entende que meu canal não é um canal para dinheiro não ganho dinheiro aqui nessa merda então cara é um negócio ridículo é patético né então assim eu só vou a partir de agora fazer só vou a partir de agora fazer fazer vídeos que eu tiver afim de fazer e quando eu quiser afim de fazer e quem quiser assiste eu estou me livrando dessa escravidão porque eu tratei esses tratei esses escritos aqui que 90% deles são amebas 10% presta tratei esses escritos aqui como filhos e você recebe a ingratidão eu falei eu avisei aqui eu avisei eu não sou moleque eu estou provando aqui que eu sou homem de palavra quando eu falo que vou fechar o canal fecho mesmo e falei vou terminar o canal e já estou começando a terminar a primeira parte é o que? parar com as notícias vou gravar vídeo quando eu quiser e quando eu tiver afim e se eu entender que esse grupo não entendeu o que eu falei nesse vídeo aqui aí meu filho lá na frente vai ser diferente vai ser pior aí deixa o pessoal com o pessoal dos youtubers aí que são caras fantásticos mas eu não vou mais eu estou sendo aberto aqui estou falando telefone aqui para mostrar a vocês que a pessoa que está falando aqui no youtube é a pessoa que está falando aqui no telefone a mesma pessoa aqui que está falando é a Kátia da Noruega está aqui no telefone comigo e essa pessoa que está falando aqui está falando aqui a mesma pessoa está vendo os seus idiotas eu não sou um performance não mas vocês gostam vocês gostam da máscara vocês gostam da canalice vocês que estão aí me assistindo 90% não daqui agora mas do meu canal do youtube 295 mil não vocês que estão assistindo aqui não tá do meu canal do meu canal vocês gostam do engano então fiquem com o engano eu vou curtir minha vida curtir minha família que se lasque até o dia 30 eu estou com o Brasil porque eu sou patriota até dia 30 e acabou vou prestar o meu serviço a minha nação e acabou não vou morrer não vou perder a minha cabeça não vou ter um ataque do coração não vou abandonar muito menos perder a minha mulher perder a minha mulher por causa de meia dúzia de milhares de ingratos desse canal não vou não por isso que eu estou abrindo a live e falando para vocês porque os youtubers quando se reúnem para falar em off vai no grupo desses youtubers aí e você vai ver que eles estão querendo apenas assim e aí vamos armar aqui vamos armar aqui vamos juntar aqui vamos falar hoje sobre isso isso e isso e vamos criar um algoritmo aqui todo mundo junto um clica no outro o esqueminha para a licença é assim que eles fazem quando eles vão botar um vídeo na internet está preocupado com com a informação ele quer na realidade que dê views porque esses caras são ávidos por dinheiro quando chegou alguém aqui no canal que veio falar a verdade para vocês e que não está aqui por adicência aí vocês tratam como cachorro sabe por quê? porque vocês merecem mesmo vocês merecem ser maltratados depois a gente conversa em off depois a gente conversa em off tamo junto deixa eu ver aqui mano só mais uma coisa você está falando olá graças a paz quer dizer amados irmãos aí que estão aí acompanhando o hangout do mano Barros é o seguinte quero dizer para você mano você é um guerreiro mano sabe e você se mostrou um verdadeiro amigo na minha vida sabe os momentos difíceis aí você pode contribuir né para quem não sabe o mano Barros aí contribuiu muitas vezes aqui para que eu pudesse manter né essa obra de manter essas pessoas aqui na minha casa porque infelizmente assim como ele disse né esse ano de 2018 até a virada de 2019 passaram 18 pessoas aqui na minha casa para não dizer que a igreja não me ajudou assim completamente eles mandaram uma cesta básica para mim um período de um ano uma cesta básica eu tenho meu negócio também né como ele disse né pelo evangelho pela mensagem pela vida em Cristo eu botei em xeque o meu negócio porque eu sabia que as pessoas iam ter preconceito né porque na verdade algumas das pessoas que estavam aqui na minha casa são aquelas pessoas que eram estigmatizadas na sociedade pessoas que são figurinhas carimbadas né aqueles que sempre aparecem nos sites de notícia policial aqueles que já foram presos no caso tinha homicida aqui dentro da minha casa graficantes de droga aqui e usuários de drogas entendeu então assim eu só fiz aquilo que o senhor colocou no meu coração e graças a pessoas como Mano Barros né eu consegui manter por um bom tempo né porque ele não ajudou uma vez não nem duas ele ajudou várias vezes às vezes ele mandava cem euros às vezes ele mandava é é depósitos sabe pra gente comprar com meus gastos né são altos é aqui a minha casa por exemplo aluguel é 900 reais né minha energia né então você imagina uma galera aqui dentro de casa é não ficou 18 pessoas de uma vez né mas ficava cerca de 6 a 7 pessoas por temporada por tempo né de 4 em 4 meses é mudava algumas pessoas né graças a Deus graças a Deus esse trabalho deu frutos né infelizmente alguns alguns que saíram daqui já estão presos de novo né porque eu não consegui manter além da questão financeira né que você tem que cuidar porque você tem que entender que infelizmente a família dessas pessoas abandonaram eles então eles não tem recursos não tem nada não tem nem roupa pra vestir né então assim a ajuda que nós fazíamos aqui eu não tô falando isso pra me vangloriar nem pra levantar a moral do Barros não eu tô falando é a verdade então muitas vezes eu tirei do meu próprio bolso pra comprar roupas e sapatos né eu ia pedir emprego pra esses meninos então alguns irmãos da igreja né que muitos são empresários e nesse ponto eles me ajudaram dando emprego pra esses caras né entenderam muito bem eles na igreja mas quando falava de ajudar numa conta alguma coisa comprar alguma coisa pra eles já era mais difícil né já era mais difícil no caso teve um dos meninos que saiu daqui né e eles até ajudaram a mobiliar uma casa né deram geladeira fogão cada um deu uma coisa que já tinha em casa que tava sobrando né e dava mas pessoas como Barros cara ele contribuiu ele contribuiu ele ajudou e outras pessoas também outros amigos tá diga-se de passagem também me ajudaram mas o Barros ele se empenhou mesmo sabe cara ele falou olha quando você estiver passando por alguma dificuldade pode contar comigo então isso cara me surpreendeu né pessoas algumas pessoas sabem que no passado a gente foi assim no começo grandes amigos depois aconteceu tantas coisas a gente acabou discutindo e a gente foi perceber que tinham várias cobras no meio que não queria que a gente fosse amigo e hoje eu vejo que que o Barros cara ele é um homem de Deus eu tenho eu tenho a total tranquilidade de falar isso não é porque ele me deu força não porque ele ajudou aqui pra ajudar os meninos aqui ajudar aqui em casa mas é pelo fato de ele fazer isso sem querer nada em troca entendeu de não expor isso né eu tô expondo isso porque eu vejo que ele é um homem de Deus sabe ele é um homem um bom pai um bom esposo se preocupa com a família trabalhador né faz as correrias dele é humilde cara porque nem todo mundo faria o trabalho que o Barros faz sabe eu já vi ele fazendo todo tipo de trampo pra manter a casa dele então é louvável isso e nós aqui no Brasil sabemos a situação que nós estamos vivendo né infelizmente sim o meu negócio ele sofreu um boicote porque que viam os meninos e até eram vítimas deles né porque no caso eu vou contar um fato aqui teve um dos meninos né ele chegou a duas tentativas de homicídio né que é um dos meninos não vou falar o nome dele mas parentes das vítimas né viram ele aqui né é disseram como você é louco de manter um cara desse ele esfaqueou a minha a minha sobrinha ele vai esfaquear também ele vai esfaquear a sua família ele vai matar né ele é assaltante né e realmente ele é assaltante ele era assaltante né ele tava fazendo cometendo muitos crimes ele pediu ajuda a mãe dele pediu ajuda pra mim e eu coloquei ele aqui e ele ficou uma bênção só que a partir do momento que ele saiu daqui ele já tava trabalhando tava numa outra pegada mas como não tem o acompanhamento a igreja não dá esse suporte né não dá que não quer ajudar o cara ele infelizmente acabou usando drogas de novo e infelizmente ele cometeu um delito ele assaltou uma casa ele tá preso tá preso né mas nós plantamos a semente né e ele é pode ter oportunidade de receber amor e cuidado que é o que a gente tava é oferecendo pra essas pessoas amor e cuidado sem julgamento porque eu sou um independente de química eu sei como é difícil se erguer né então é eu sofri esse boicote né hoje hoje eu vendia cerca de 35 a 40 lanches por dia né os meus lanches aqui da minha lanchonete não são baratos são de cerca de 25 reais até 35 reais né então assim olhando pro padrão da cidade é que os lanches daqui é 7 reais 10 reais meu lanche é é um pouco mais caro porém é um lanche gourmet é um lanche diferente é uma pegada diferente né vou explicar isso agora mas eu tinha clientes clientes muito bons clientes empresários é é é é os filhos do prefeito vêm com mim aqui né então assim é depois que eu comecei a trabalhar com os meninos a colocar os meninos em casa os meninos ajudavam serviam eles então assim tinha pessoas que tinha nojo deles né no caso ele tá servindo a comida ele tá cortando o pão tá passando maionese no pão então assim as pessoas se vamos dizer assim eles evitavam né a vir aqui por conta deles e quando eu parei o projeto tem cerca de 2 ou 3 meses eu parei o projeto vai fazer 3 meses já porque não tem condição de manter isso né porque também tem a questão peso emocional tem os meus filhos tem a minha esposa né é tem a questão vocês sabem que no Brasil tá tendo essa questão de atraso de salário como até o mano falou aí minha esposa teve por duas vezes desconto salarial atraso salarial ela é professora do estado né da universidade estadual de Mato Grosso né ela tem um bom salário porém o estado tá pagando em 3 pagamentos cara paga um pouco um pouco numa data e passa alguns dias passa a pagar mais um pouco passa mais uns 10 dias paga a terceira né então assim isso atrasa energia atrasa aluguel então assim é um constrangimento para o trabalhador então o Brasil tá uma indecência tanto é que graças a Deus a gente tá com um projeto de ir pros Estados Unidos porque minha esposa vai fazer doutorado e se Deus quiser em nome de Jesus nós vamos né pra lá e 4 anos nos Estados Unidos pra gente ter essa experiência e nós queremos que Deus vai abençoar a gente lá então é isso mano quero dizer pra você não desista sabe não desista e você é uma benção porque às vezes você pode pensar que não tá dando resultado mas deu cara né você tem um admirador você tem um amigo aqui que acredita em você que pode ver vários lados seus sabe e é um cara que eu admiro muito você sabe que nós tivemos várias e várias intrigas e você sabe quando eu tenho que falar pra você algo que eu não gosto eu falo mas eu tenho que dizer pra você cara não desista levanta a cabeça tá Deus te abençoe em nome de Jesus tá e é isso aí meu brother tudo vai dar certo tudo vai dar certo Deus ele abre portas onde não há você sabe muito bem disso sabe eu eu sou uma das pessoas que o mano convidou pra ir pra fazer essa missão na África eu fiquei lisonjeado né mas por conta disso que o mano tá dizendo é custo é muito caro é muito caro pra fazer esse tipo de coisa infelizmente é muito caro e é nobre fazer isso né é muito nobre sem contar que o mano já tem o trabalho também de cestas básicas eu pude ver isso eu fui um dos beneficiados entendeu então assim é top é top se você pode contribuir continue contribuindo que o mano não tá ficando com esse dinheiro ele tá passando mesmo tanto é que ele não é o tesoureiro né o mais louco ele podia ficar com esse dinheiro na conta dele mas não tem outras pessoas que cuidam do dinheiro então assim é uma coisa séria é uma coisa séria né o mano Barros tem inteligência suficiente capacidade suficiente pra pra ser aí um preletor de nome né até mais forte que muitos pregadores aí né e ganhar muito dinheiro e ganhar muito dinheiro né aí fazendo o que não se deve né daria fundos pra benefício próprio mas o mano não tem feito isso não ele tá usando uma ferramenta que é a internet que ainda tem limitações né tem limitações e ele tá fazendo um bom trabalho tá bom e é isso aí mano quero dizer pra você que você é uma bênção que você é é é uma pessoa que que é um homem de Deus cara não tem mais o que dizer você é um homem de Deus entendeu esse aqui é meu depoimento aqui pro mano Barros quer dizer que eu amo você você é um homem de Deus e você merece o melhor do Senhor para a sua família tá bom é lógico se você tá sendo prejudicado se sua família tá sendo prejudicada é bom repensar né o que você pode fazer mas cara siga em frente siga em frente em nome de Jesus tá estamos juntos valeu ó deixar bem claro isso aqui é o testemunho improvisado espontâneo do meu irmão o missionário além de ser meu amigo é um missionário nós somos irmãos na missão na missão também faz um trabalho fantástico lá em Chavantina eu queria até convidar o pessoal aí de Mato Grosso Cuiabá o pessoal que puder em Chavantina fazer uma visita dar um abraço lá na lanchonete dele pessoal de Cuiabá se vocês gostam de mim vai lá em Chavantina vai lá na na lanchonete Porcs dá um abraço só isso não precisa comprar nada não mas se você puder ir vá lá dá um abraço alguém que estiver em Chavantina me assistindo hoje até o a filha o filho dele agora se seu filho está aí do seu lado se sua filha está aí do seu lado abraça seu pai porque seu pai é um cara de orgulho é que a gente tem que se orgulhar tá o verdadeiro missionário da Eudemar então quem estiver do lado da Eudemar aí dá um abraço mesmo porque é um grande homem de Deus obrigado Edmar isso aqui foi espontâneo ele mandou pra mim eu não imaginei que ele ia fazer isso aqui mas a gente tem que tomar decisões difíceis né pelo bem da família em primeiro lugar a família sofreu quase três quase três quatro anos aqui três anos e meio aqui com a minha meia ausência aqui fui repreendido inclusive várias vezes inclusive pelo Eudemar inclusive pelo Eudemar que me repreendeu em algumas vezes me repreendeu tá me repreendeu o Eudemar chegou a falar pra mim uma vez ao vivo e você vê como é que é de Deus as coisas né ele estava falando uma coisa e era certo ele falou uma vez assim rapaz vai cuidar do seu filho e ele falou isso uma vez ao vivo cara na hora eu fiquei revoltado porque tipo assim eu trabalhava trabalho pra caceta pra dar de tudo pra minha família tudo tudo meus filhos tem tudo queria pegar essa câmera aqui agora e levar no quarto dele o meu filho tem um quarto de dormir e tem um quarto que é todo lotado de brinquedos brinquedos tem de tudo que ele tem meu filho tem tudo meu filho tem celular celular o que tem tablet pra ele estudar meu filho tem computador não sei o que científico lá na creche dele que ele já tá aprendendo as coisas tem que comprar não sei o que onde é que compra bora lá comprar agora não vamos comprar um negócio pra ele poder estudar isso bora comprar compra o instrumento bora comprar se precisar comprar um jatinho um avião pra ele voar bora atrás pra comprar vai dar um jeito a gente compra vamos trabalhar o resto da vida eu dou tudo pelo meu filho mas o Admar tava certo dois anos atrás três anos sei lá o Admar falou cara vai cuidar do teu filho aí mas tá certo ainda que eu dava meu tempo pra minha família no início no início até dava pra dar mais tempo só que depois virou uma loucura 295 mil pessoas milhares de pessoas vindo pra mim me pedindo ajuda pedindo oração pedindo aconselhamento e é filho com depressão tem tanto cara vocês não tem ideia a quantidade que me procura vocês não tem ideia nunca eu tô abrindo meu coração pra vocês porque doeu sabe porque doeu porque eu avisei a vocês que se nós não num canal de 295 mil se a gente não conseguisse dividir o peso o meu peso o peso da Maria da Penha de outras pessoas que ajudam muita gente com o pouco que a gente tem falei se nesse grupo aqui eu não tenho eu não vou ficar mais com esse canal não e vou dizer mais a primeira parte do fim do canal é essa acabou as notícias agora esse canal aqui vou falar do que eu quiser a hora que eu quiser se você quiser você assiste se não quiser não assiste tô nem aí irmão não vivo de AdSense não se o YouTube acabar com o canal tirar a visualização do canal sabe quem vai perder? são vocês se vocês não compartilhar os vídeos não deram like não esparramar na internet cara quem vai perder é vocês não sou eu não irmão não vivo disso agora eu vou ficar até meu compromisso é com a pátria não é com vocês no meu canal não tá? deixar bem claro isso aqui é com os do meu canal que apoiam apoias que apoiam nossos projetos e é com e é com as pessoas do meu canal e é com as pessoas do meu canal que não podem e me procuram todos os dias você que tá passando fome que me liga você que tentou se matar semana passada e me ligou lá de cima da casa da caceta querendo se jogar duas horas da manhã a outra lá que tá me pedindo desesperado eu chorei ontem a noite toda aqui anteontem dois dias atrás não sei perdão até esqueci a data ligou pra mim chorando desesperada três horas da manhã mano Barros pelo amor de Deus esse marido quer me matar eu fui na delegacia a delegada falou que como a casa é do pai dele que passou pra ele nós temos separação parcial de bem não sei o que parará eu tenho que sair da casa e tenho que deixar a casa pra ele mas eu não tenho pra onde ir não tenho dinheiro não tenho nada ele não trabalha eu tô desempregada também ele é um ocólatra me bate me espanca não sei o que eu tô com a cirurgia não sei o que me jogou no chão olha a conversa da mulher olha só o que eu tô ouvindo olha só duas horas da manhã eu acordo com o susto de uma ligação a mulher me ligando desesperada me pedindo ajuda pra fugir de casa sabe quanto é que eu tinha no bolso nesse dia dois euros nesse dia que ela me ligou eu tinha dois euros sabe o que eu fui fazer eu fui orar eu disse ó Deus tá na tua mão não posso fazer nada não tenho força não tenho mais não aguento mais ouvir essas coisas não aguento mais não aguento mais pergunta a Maria que tá aqui Maria da Penha tá aqui Maria da Penha essa mulher doida que às vezes tira o salário dela essa mulher é maluca essa mulher não tem juízo não tô falando sério ela tira dinheiro dela às vezes que ela não tem cara sozinha pra ajudar os outros aqui Maria da Penha toma conta de 15 grupos do WhatsApp administradora fiel ela é dona dos grupos nunca eu nunca me intrometi nas decisões dela no grupo já falei isso pra mim quem manda é ela a Maria da Penha aqui gente isso aqui é um desabafo de um cara verdadeiro isso aqui não é artista isso aqui não é um ator falando com vocês é apenas o Mano Barro por favor entenda isso como é que a Maria da Penha às vezes dá tudo que tem vocês não tem ideia da luta da Maria da Penha o que ela passa na casa dela vocês não tem ideia vocês não tem ideia o que essa mulher passa é a única mulher do canal que eu abro meu coração e confesso as minhas dores as minhas atrições e hoje eu falei com ela eu ia fazer o vídeo do final do canal eu ia aviser a ela falei hoje eu vou fazer um vídeo pra você pra todo mundo tá final do canal eu não aguento mais não tá dando tô pressionado de tudo quanto é lado não tenho como ajudar as pessoas esse povo é ingrato miserável mesmo vem muita gente me pedindo ajuda mas não tem gente suficiente com graça com evangelho com amor no coração um bando de canalhas mesmo então não dá não dá eu não vou ficar aqui recebendo ligações 24 horas sem poder ajudar porque tenho 295 fantasmas com obras mortas no meu canal porque desses 295 mil meu amigo são milhares todos os meses que vem atrás da gente como é que eu vou ajudar todo mundo tem uma senhora aqui chamada Marivone apareceu aqui pra gente eu não sei se ela tá aí agora tá precisando fazer um enxerto um enxerto pra depois colocar o implante que ela tem um problema genético é raro, né? tem a eu esqueci como é o nome da doença dela depois ela vai falar aqui no outro vídeo eu coloco aqui pra vocês no outro vídeo eu coloco pra vocês tá aí ela pede ajuda aqui como é que eu vou ajudar vamos fazer um novo canal bora fazer mesmo pode começar o canal que eu te dou toda a força mano lá no teu canal tá? ajudo vou participar quando eu tiver afim de participar pra dar risada eu vou também agora vou deixar bem claro aqui nota oficial do Mano Toque mais uma vez dia 30 é o último dia se vocês não forem pra Brasília resolver o problema de Brasília é dia 30 acabou eu só tenho compromisso com o Brasil até o dia 30 porque se vocês não fizerem nada no dia 30 vocês nunca mais terão o Brasil de volta então como eu sei que eu conheço brasileiro que é igualzinho aos inscritos no meu canal há 90% de chance de vocês não irem mas eu espero assim assim como milagre sabe? de tocar na veste de Jesus aconteça de tocar no teu cérebro agora sim e você acordar milagre saiu virtude e você acordar desse sono profundo e ir pra Brasília artigo 1º da Constituição peço que Deus ajude que esse Brasil faça porque se não fizer acabou então fechando aqui fechando aqui até o dia 30 notícias a partir do dia 1º aí vocês podem ter conteúdo aqui desde a Fórmula 1 como eu já falei a gente vai estar com o Lewis Hamilton vamos estar com o Vettel com o Bottas com o Bottas esqueci tem a lista aqui depois eu vou passar a lista pra vocês vou encontrar com vários não vou encontrar com todos não vou encontrar com vários pilotos de Fórmula 1 a gente vai fazer vídeos vídeos exclusivos tá? eu vou fazer um vídeo exclusivo pra vocês eu vou mostrar box a box a box pra vocês de todas as equipes já pensou isso? exatamente vou fazer vou fazer entrevistas com mecânicos com engenheiros tá? ah minha mãe tá aí no chat minha mãe tá aí no chat né? barro sua mãe está no chat eu não tô vendo minha mãe no chat aqui deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa quantas pessoas já deve ter saído do meu canal depois disso aqui deixa eu ver aqui vamos dar uma olhada na quantidade de pessoas que já saíram do canal depois que eu falei que vou puxar o canal pra ver se esses tranca-ruas saíram logo porque quando sai essas tranqueiras faz um bem danado pro canal vamos ver quantas saíram aqui vamos ver quantas tranqueiras saíram aqui do canal até que não saiu tanto não é pra ter saído mais mas saiu só nessa live saíram 150 pessoas obrigado pela sua retirada do inscreva-se do meu canal porque é justamente essa praga que você é graças a Deus tirou essa maldição do meu canal tô me sentindo até mais leve se tiver mais algum filho de satanás pra sair daqui pelo amor de Deus saia logo livre o meu canal de todo mal por favor porque a sua entidade a sua entidade amaldiçoa a sua entidade faz mal a sua entidade intoxica meu canal sai daqui meu filho vai procurar os teus Exu lá no Quinto dos Infernos e abandona meu canal porque eu quero eu quero só ter amigos quero só ter gente crítica que critica o que eu falo mas antes revista agora a partir do dia 30 até o dia 30 intervenção militar depois dependendo do que acontecer a partir do dia 30 se o povo for pra lá escute se o povo for pra lá vou falar algo sério aqui pra vocês se o povo for pra lá e começar uma revolução o povo não quiser sair de lá se precisar pegar em arma eu vou também tá eu podem me convocar que eu tô aqui é só me dar um sniper que eu resolvo o problema se as forças armadas precisar de uma ajuda tá eu vou também pode me convocar tô me colocando à disposição do exército brasileiro atiradores de elite pode me chamar que de sniper eu entendo pode me chamar que eu vou tá se me chamar eu vou tá forças armadas exército brasileiro vou pegar aqui estamos aí a serviço da pátria e da nação então esse é o nosso recado se houver uma revolução a gente vai ficar fazendo vídeos aqui jornais né à noite somente uma vez no máximo e nós vamos reportar o que está acontecendo durante esse durante esse evento tá a mãezona do mano tá aqui minha mãe tá aí né beijo minha mãe deixa eu ver eu não tô vendo o nome da minha mãe aqui mas se vocês acharem aí a Lenilde é Lenilde o nome da minha mãe tá pra quem não sabe minha mãe Lenilde meu pai é Fred deixa eu ver onde é que tá a mamãe aqui a mãe chorou muito quando eu fui perseguida aqui a mãe chorou muito quando eu entrei em guerras aqui pra defender coisas que poucos querem defender a mãe sofreu muito com esse canal ela é um alívio ela tá ouvindo isso tudo aqui minha mãe é a mais interessada em fechar o canal é a minha mãe por ela eu já tinha fechado há muito há muito tempo já teria fechado não fechei de teimoso eu falei não mãe tem jeito vamos ajudar o povo vamos cuidar do povo vamos abençoar o povo e tal e tal e tal fui forçando fui forçando fui forçando até que quem quebrou a corda foi eu com ombro lascado a cabeça doida precisando de um tratamento agora com estafa mental e depressão junto medicamento não tá dando conta tô surtado estafa estafa mental quem aguenta quem aguenta ficar com essa pressão o dia inteiro todo dia coloquei a minha família em risco coloquei minha família em risco coloquei toda a minha família nesse risco cara por causa de uma nação por causa de um povo por causa de vocês que eu achava eu poderia ter cada um de vocês como um filho porque esse é o sentimento que o Mano Barros tem de cada um de vocês que estão escrevendo aqui são números não é mesmo a adicência é um detalhe ainda me atrapalha também depois eu vou explicar pra vocês em outra ocasião como de certa forma ter o adicência é ruim em alguns pontos é ruim depois eu vou explicar admiro muito seu filho mãe a minha mãe está aí o meu orgulho a minha joia a mais preciosa a mulher que eu mais amo nesse mundo aliás a pessoa que eu mais amo no mundo todo não tem ninguém que eu ame mais do que a minha mãe me desculpe até minha mulher sabe disso ela sabe que eu amo minha mulher mas a minha mãe se eu precisar morrer por ela eu morro se eu matar também eu mato mas morrer também minha mãe está recebendo recebendo apoio dos inscritos primeira vez que minha mãe está recebendo apoio dos inscritos os inscritos estão mandando abraço para minha mãe força nós estamos com seu filho e mamãe as pessoas não tem ideia o que é uma depressão química não é uma não é uma coisa qualquer é quando o seu corpo diz ou você para ou você morre o negócio é uma merda eu perdi eu perdi eu perdi uma das maiores referências referências da minha vida há poucos anos atrás cara vocês não tem ideia o peso que me deu o pastor que me consagrou quem cuidou de mim quem me amou como nenhum outro pastor me amou pastor Luiz Carlos Machado que para mim é um segundo pai eu chamava ele de papai dois eu sou um homem que me consagrou pastor que conheceu-me e depois de muitos anos me consagrou porque viu em mim uma vocação não me consagrou por dinheiro não me consagrou porque estava querendo montar uma nova igreja e botar um cara pregador não tanto é que ele me consagrou e nem da igreja dele eu era ele me consagrou porque ele viu alguma coisa estou falando isso aqui é uma questão titular religiosa que não não tem efeito algum contra a sensualidade ou contra a maldade não tem nada a ver estou explicando que é o do caminhar esse é o segundo pai da gente papai dois quando ele morreu eu estava aqui eu não pude nem ir para o interior eu não tinha dinheiro para ir para o interior eu queria tanto ter ido eu queria tanto eu queria tanto ter ido e foi uma dor muito grande no interior então essas coisas vocês não sabem que acontece vocês não sabem as coisas que acontecem no nosso privado e eu quem é que cuida de mim quem é que cuida de mim vocês já pensaram nisso quem cuida de mim quando eu desligo essa câmera aqui quem cuida de mim quando eu fico machucado quando eu tenho dores nas pernas eu tenho febre quando quando a gente faz um erro de cálculo ajuda um outro e outro e aí falta falta dinheiro para água para luz falta dinheiro para comprar algo porque você fez uma coisa além dos limites quem é que cuida de vocês entende isso? então eu estou de saco cheio galera aí perdoa se quiser me seguir no instagram o link vai estar embaixo depois para eu só passo fotos meu compromisso vou voltar a dizer e repetir aqui o meu compromisso o meu compromisso é até o dia 30 com notícias aqui nesse canal depois disso esse canal aqui vai virar realmente o que ele tem que ser canal por ser até que um dia quem sabe até que um dia vamos dar um exemplo até que um dia quem sabe eu abra aqui um dia na minha vida quem sabe isso acontece eu abro aqui o apoia-se eu abro aqui o apoia-se né vou dar um exemplo até que um dia eu abra o apoia-se aqui eu vejo aqui no apoia-se dar um exemplo um exemplo tá eu vejo aqui no apoia-se a quantidade suficiente para eu poder pelo menos poder atender algumas pessoas a partir de agora não atendo mais ninguém não me procure não vou atender ninguém não quero saber de ninguém tá não me ligue não me peça ajuda eu não tenho condição de ajudar tá aqui a prova eu só tenho 85 pessoas no apoia-se esse dinheiro que a gente vai pegar aí já é para dar cesta básica tá é para as pessoas que já estão precisando aí que a gente já tem compromissos aí então quando esse dinheiro bater lá na conta do advogado vou mandar transferir para o Josembeck o Josembeck vai pegar vai fazer as coisas lá e vão fazendo as coisas lá vão entregando a cesta para um lado para o outro grava os vídeos faz o relatório de quanto está tendo e acabou não me ligue não me peça mais nada eu não tenho nada para dar para ninguém meu canal é um fracasso os crentes do meu canal são verdadeiros calças frouxas tá os crentes do meu canal são tudo aqueles aqueles crentes realmente de nem a fala é um crentes morno é um crentes morno meu canal é um fracasso peguei o evangelho peguei o evangelho mostrei notícia 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 e eu criei uma geração de 295 mil ingratos que não conhecem o evangelho o meu trabalho é um fracasso nesse sentido mas eu sei que tem bons frutos é o de Mar que é meu amigo Maria da Penha e muitos outros eu sei que milhões de pessoas saíram das igrejas pentencostais da prosperidade eu sei eu sei que eu tirei pelo menos um milhão de pessoas do meio da teologia da prosperidade só no ano 2017 eu sei que eu tirei foram milhões de pessoas que ouviram mensagens aqui minhas trazendo provas mostrando que isso não é evangelho mostrando e chamando para debate tirando desmascarando cada um deles todos eles e foram milhões que assistiram tem vídeos meus sobre teologia da prosperidade que o conjunto deles dá quase 10 milhões de visualizações eu sei que em 10 milhões ouvindo aquelas mensagens pelo menos um milhão acordou dois e não é à toa que houve uma evasão terrível nas igrejas eu comecei um trabalho de quem começou esse trabalho de denúncia dessas igrejas neocentecostais inclusive universal quem foi um dos pioneiros aqui na internet junto com os bispos foi eu que tive maior divulgação envergadura porque eu tenho conhecimento de causa eu sei o que eu estou falando então desse lado do canal eu não vou esquecer não vou esquecer desse tempo não vou esquecer do tempo também das lives com meus amigos trocando ideias brincando trazendo informação orando uns pelos outros tem muita coisa boa no canal muita coisa boa só que eu não vou perder a minha família mais mas perder mais por causa desse canal não então agradeço a todos então só pra você que não entendeu o que eu falei é o fim do canal de notícias tá o canal vai continuar aqui no youtube vou continuar sinceramente mas as notícias jornalzinho cara vai pra outro canal tô fora não quero mais saber que o mundo pegue fogo pra eu comer peixinho frito porque eu tenho mais o que fazer porque a resposta a resposta veio aqui pra depois vocês não virem dizer pra mim que o que eu falei aqui ah você você não pode falar isso ah quem é você aqui ó aqui quem eu sou 295 mil inscritos eu só tenho 85 pessoas que tem vergonha na cara pra ajudar um projeto missionário o resto o resto ou não é resto porque são pessoas que precisam de ajuda mas muito distante vamos botar aí 200 mil pessoas são crentes ou hipócritas ou são ateus hipócritas ou são qualquer coisa hipócrita crente morno porque se você não entendeu a chamada missionária desse canal é porque você realmente é um acéfalo é um cara sem Deus mesmo e por mim não vou perder meu tempo com esse tipo de crentalhado tá eu tenho uma família que precisa do pai e que precisa do marido então tchau tchau pra vocês meu compromisso até o dia 30 com a pátria brasileira não se inscreva no canal não deixe seu like não faça nada tá essa é outra maldição que eu tenho que quebrar aqui no meu canal não deixe like não se inscreva não não perca seu tempo aqui no meu canal tem mais canais aí pra você se inscrever e é isso aí tá aqui embaixo do vídeo se você quiser falar comigo no direct aí eu vou ver se eu vou te responder tá não liguem pra mim não quero saber da vida de ninguém não me liguem não vou atender ninguém só se realmente for algo muito relevante com relação a negócios você antes de ligar você manda uma mensagem não ligue pra mim mande uma mensagem escrita um áudio mano Barros acerca do negócio do canabidiol quero abrir uma empresa na Espanha e aí como é que é ah eu quero abrir uma empresa em tal lugar como é que é ah eu quero montar um negócio não sei o que como é que é então pronto antes de você me ligar você me respeite eu peço pra que você me respeite meu momento e faça um áudio eu escreva não me liguem mais ninguém está autorizado a me ligar somente a Maria da Penha está autorizada a me ligar meus amigos tá não me perturbem porque eu não vou vos atender mais abraço a todos tchau tchau